Nas estradas da vida, onde quer que vá, lembre-se de quem você é. A cada dia, mantém-se fiel aos seus princípios e valores, pois são eles que moldam seus melhores ares. A montanha, as montanhas são altas, os rios profundos, mas com decisão você pode superar todos os fundos. Cada desafio é uma chance de crescimento e aprendizado, e o aprendizado é constante e seu maior alimento. Não tema as falhas, elas são degraus para o sucesso. Cada tropeço é um passo rumo ao infinito. Celebre suas vitórias por menores que sejam, pois cada conquista é um degrau que eleva ao patamar que almejamos. A jornada da vida é uma aventura sem igual, e você é o herói que escreve seu próprio final. Nunca esqueça que a motivação em seu coração e com determinação e paixão alcançará a superação. Continue a acreditar e persista a seguir adiante, pois seu potencial é grandioso e radiante. Com coragem e esperança, você chegará lá. O mundo é para conquistar. Vá em frente, brilhe e não pare.